Fala aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês pessoal E hoje vamos jogar aqui um jogo de carrinho Que eu gosto demais, curto muito e joguei bastante Quando eu era criança lá no fliperama Nas máquinas do meu pai E hoje vamos trazer essa gameplay aqui pra vocês De um jogo de carrinho que se chama Mili Miglia Eu joguei mais o Mili Miglia 2 pessoal Pra quem não sabe né, tem o 1 e o 2 Eu vou começar pelo 1 e se vocês gostarem do vídeo A gente pode trazer o 2 também É um jogo 2, eu acho muito mais legal, muito mais divertido Mas o 1 também, sensacional né E vamos começar na ordem certa E pra quem não conhece pessoal, essa Mili Miglia Era uma corrida automobilística né De longa distância Que acontecia na Itália Entre os anos de 1927 até 1957 Então ela Ela era uma corrida antiga né De carros clássicos e antigos né Muito legal Que acontecia nessa época E o jogo é inspirado nessa corrida antiga né E tem os carros Que tinha na corrida, é muito legal cara E esse jogo aqui foi fabricado Ele foi lançado em 1994 E ele foi feito pela Caneco Que é uma empresa não tão conhecida assim né Mas é uma empresa bem legal de jogos E eu tava procurando alguns jogos aqui Que ela tinha né E que ela fabricou Além desse Mili Miglia E o Mili Miglia 2 Que eu sempre pergunto o nome Ela fez também pessoal Alguns jogos de Bini Up também Não muitos conhecidos Mas ela tem uma série de jogos aí Que ela inicializou Bem conhecida pros tiozões aí De bar Aqueles Lembra aqueles jogos pessoal Que você ia recortando a mulherzinha E da 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 Sabe Vocês lembram desses jogos aí Jogos pra adultos Vocês lembram disso aí Então Ela fabricava esses jogos também Ela era profissional nisso Mas Ela fez esse jogo aqui E ficou muito bom Eu dei uma pesquisada E ela Vi que ela foi uma das Uma das primeiras A fazer esses jogos adultos aí Mas Detalhe detalhe Vamos lá pessoal Vamos começar a sua jogatina De Mili Miglia Vamos lá Bom então os carros aqui pessoal Eu gostava bastante cara Do Mercedes Eu gostava bastante do Mercedes Gostava desse Bugatti aqui ó Bugatti era massa E mais eu vou jogar de Ferrari Cara Que é o carro que eu mais Eu lembro que eu jogava muito bem de Ferrari Pessoal Todas as fases que a gente vai passar É pela Itália ó Tá vendo ó Verona Todas as fases são na Itália né Como uma corrida Se passa na Itália Eu vou Eu sempre gosto de começar Pela última fase tá pessoal São 12 estágios Eu sempre gostei muito de começar Pelo último estágio Porque o mais difícil Ele acaba sendo um pouco mais fácil Entende E dava uma chance maior De você conseguir jogar E as curvas aqui ó Já começa como ó Eu era muito bom nesse jogo tá Mas eu era muito melhor no 2 Mili Miglia 2 Porém né O Mili Miglia 2 A gente vai pra trás e vai pra frente Eu até pensei em trazer primeiro o 2 Mas eu falei Ah cara Melhor trazer em ordem cronológica Que fica melhor Cara Esse jogo aqui é muito massa Cara Ele é muito massa Nessa parada de rally né Ele virou Ele virou Praticamente ele é um jogo de rally ó E se você não pegar a manha Hum Bati Se você não pegar a manha Da jogabilidade desse jogo aqui Cara Você vai ser horrível Sabe Ele tem uma jogabilidade muito diferente Porque ele foi novamente Esse jogo aqui Peraí pessoal Que essa curva aqui é fogo bicho Que é piloto meu parceiro 54 segundos Toda fase ela tem um limite de tempo tá Se passar de 60 segundos Todas as fases ao mesmo tempo Se passar de 60 segundos É Não dá pra você terminar a fase Você vai ter que botar uma ficha E repetir a fase Entendeu É Então cara Eu gostava muito desse jogo Eu achava ele muito bom Ele não é tão difícil É difícil Mas não é tão difícil É mais difícil Você pegar a jogabilidade dele Depois você pega a manha da jogabilidade Mas tranquilo É gostosinho jogar É E ele Esse aqui é um jogo de simulador Também né pessoal Ele Você não jogava ele num joystick né Você jogava ele no volante Eu tô Atrás da minha imagem aqui ó Tenta olhar atrás da fotinha Da minha webcam aqui Tem uma imagem que eu botei Com o simulador O arcade original Dessa máquina aqui Do Minimiglia Nossa senhora Barbeiro Barbeiro Pera aí Pera aí que o bração Tava tentando Bate feio hein Nossa olha essa curva Tem embaixo da minha imagem aqui Meu Deus do céu Tá horrível isso aqui Sabe qual que é o problema da Ferrari cara Ela joga muito a bunda Sabe A rabeta Ela joga muito a rabeta cara Aí é ruim demais Gosto mais da Mercedes Eu gosto da Mercedes dela Ela corre muito A Mercedes ela faz a curva melhor Meu Deus que loucura Sabe o que vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Quase cara Passou esses segundos Eu pego uma ficha Então Embaixo de mim aqui ó Tem a fotinho Tá vendo aqui é bonitinho E ali tem o arcade Ali embaixo ali ó Pera aí Vamos aumentar Aqui ó Aqui É aqui mesmo Lá embaixo tem o arcade Era um volante Entende? Aparece aqui agora Que é Roma Vamos em Roma agora Então era um arcade Com volante E com acelerador embaixo Entendeu? Então pra você jogar no Aqui na No joystick Que eu tô jogando É mais difícil Mas desde criança Eu nunca joguei nesse arcade aí Então Desde criança eu acostumei a jogar No joystick mesmo Então Pra mim não vai fazer diferença Mas o cara que jogou esse aqui na época Eu acho bem difícil Acho que ela é mais famosa Em outros Nos outros países Principalmente lá na Itália Imagina quando lançou um jogo Dessa corrida aqui na Itália Os caras ainda ficam malucos Olha como as coisas Ainda são braba Cara A conversão bruta Aqui no começo do jogo Depois ele dá uma facilitadinha Porque eu escolhi essa sequência Você pode escolher Que fácil você quer começar Eu sempre gostei muito De começar pela última E indo pra primeira Porque é um jeito mais fácil Olha isso aqui Nossa Passei o Bugatti Linda A ultrapassagem É isso aí Me dá um tapão Tranquilo Tranquilo Depois você pega a manha Da jogabilidade É dois palitos Bora lá Agora vamos para Latermi Em Roma Vamos lá Vamos lá One Go E o dois pessoal Deixa nos comentários Se você quer ver o dois Aqui no canal Que eu posso falar o seu nome Aqui na gameplay Quando for gravar Porque o dois Eu acho muito mais legal Cara Esse aqui como foi o pioneiro Eu tava dando uma pesquisada O dois ele saiu Dois anos Ou um ano Apenas depois do lançamento Dessa aqui Ele saiu depois de um ano Cara Ou seja Deve ter feito muito sucesso Cara Os caras já Produziram o Mili Migre é dois E o dois cara É sensacional O dois é muito bom Tem narrador E o narrador Ele parece Sabe quem Lembra do narrador Do Rock and Roll Racing Ele parece muito Ele grita Ele faz palhaçada É muito louco Eu me amarro Agora é pra onde Nossa Lindo Lindo Era aí mesmo Sai Tudo bem Tudo bem Vamos ver O que é que tem Onde segura isso aqui Cara O Bugatti ficou em quarto Cara Eu aposto corrida Com a galera Então a gente Chega em primeiro Vamos lá Agora vamos Para lá Gubbio Gubbio Interme Olha que louco Eu quero os cenários Os caras mexendo Nos carros lá atrás É muito massa É um jogo muito bonito Tudo bem que ele Foi feito em 94 Então o gráfico Já estava normal Pra época Que eu acho Minha opinião O gráfico está normal Eu acho que essa fase Aqui tem um corte Não lembra onde agora Eu lembro Não sei se é nesse Milimiglia Oh lindo Não lembro se é nesse Milimiglia Ou é no 2 No 2 eu lembro Eu tinha um corte de fase Uma fase insuportável De terra E aí Você tinha que passar Com o Não Bugatti Bugatti Não cara Você me jogou Tio Agora repetir Pessoal Repetir de ano Aí repetir Faz uma curva Aqui Não deu É assim mesmo É assim mesmo Vamos botar Mais uma fichinha Aqui que é a vida Vamos um pouco Vamos trocar Vamos aproveitar E trocar de carro Vamos com a Mercedes A Mercedes é muito legal No 2 Eu só consigo jogar com ela E no 2 Inclusive Na largada Você consegue largar Com o turbo É muito legal O 2 é sensacional Eu tenho que jogar o 2 Para vocês aqui Pessoal Mercedes é bem melhor Eu acho Para essa pista Eu falo A Ferrari É mais roubadinha Mas para essa pista Aqui O ideal É a Mercedes Olha o barulho dela O barulho de carro Que eu achava mais engraçado Era do A Bugatti A Bugatti era muito engraçada Olha como esse carro Ele joga muito Cortar o caminho Agora eu lembrei Fazia isso Eu cortava o caminho Pela terra Agora eu lembrei Aqui Vou treinar um pouquinho Vai ficar bom A Bugatti A Mercedes Aquela Olha lá Olha agora Você viu a diferença? A Mercedes Ela faz a curva Sem jogar rabeta Ela não joga A rabeta Para o lado A Ferrari A galera que manja De corrida E jogos de corrida Já me entendeu Quando você faz a curva Ela joga O carro O carro joga Muito pro lado Assim A bunda Acaba batendo A rabeta do carro Sabe? E aí não é muito bom A Mercedes Já é boa Ela faz a curva Bonitinha Do jeito que eu gosto Olha essa curva Ah, eu não gosto De passar nisso aqui Perde velocidade Olha aquele carro Ele é muito feio Tem uns carros Muito feios Nesse jogo Eu acho Peraí pessoal Agora tá complicando O bom que ele avisa Pelo menos onde vira No 2 No Mili Miglia 2 As indicações Das curvas Para você saber Tudo na pista Oh lindo Vai dar, hein Vai dar, hein Fui bem Perfeito A Mercedes é ótima Cara Mercedes linda Esse jogo é muito legal Cara A Caneco caprichou, né É Ela podia ter feito Mais jogos Diferenciados, né Mas ela quis focar Em outro nicho, né Eu acho que eu já vi Outros jogos Nessa Caneco Que eu gosto, cara Bota aí nos comentários Pessoal Você que lembra De um jogo Dessa empresa Que a Caneco Olha aí minha rabeta Bota nos comentários É você que lembra De um jogo bom Que a Caneco fez Né Eu gosto desse Muito desse E não lembro De outros, cara Particularmente Eu não lembro Tá parado Na pista Ah, aqui é uma zona Aqui é uma zona, cara Ah Que bosta Vamos, vamos, vamos Fazer uma zona Tem que dar Tem que dar tempo, cara Uh Quase Não deu Velho Dez milésimos Ali que passava Eu repetia Vamos agora Para Rimini Rimini Em São Marino Two One Go Galera Com a bandeirinha Da Alemanha Todo mundo Torcendo por mim Já começa lindo Né Sabe qual é o problema É que esses caras São muito lentos Ele ficou na minha frente Sabe Aí ele quebra Não é muito fácil Não, cara Vendo assim Parece ser uma moleza Né O jogo não é moleza Não, cara É bem dificinho Olha lá Tá vendo Os caras Param na sua frente Não dá licença Não Sai daí Ah Bugatti Esse aqui tá correndo Valeu, irmão Peguei ele pro lado Também Isso aqui é uma cobra Agora Ah, pessoal Ia dar Ia dar Tranquilo Mas a pista É uma merda Né Vamos lá Troca de carro Vai Vamos agora Com esse aqui Ó Bugatão Vocês vão ver O barulho dele Olha o barulho Desse carro Cara É horrível Parece um fuscão Ó Não gosta desse carro Não, cara Ele é bom Pior que ele é bom Tá esgoelando É uma bugatti É uma bugatti Uh É Ele não é tão ruim Né Eu lembro que eu odiava jogar com esse carro quando era criança Mas eu lembro que o Mili Miglia 2 Ele era uma merda Mas o que ele é até que é mais ou menos Ai, ai, ai É rápido Vem me descendo feio Ah, agora deu Parece um carro cortando cana Bugatti Vamos lá Tá acabando já Faltam só mais Quatro pistas Rapidinho Joguei rapidinho Caramba, quanto retardatário tem agora, moleque Briga Nossa Ó, meu irmão ali Passou por mim Ah, Ferrari Boa E carrascafei Esse aqui é um Jaguar Aquele verde ali É bom também aquele carro Eu lembro que eu jogava com ele Com o Mercedes e com a Ferrari E de vez em quando com o Bugatti aqui Que eu tô jogando agora Com o Fuscão Vai dar, hein Bora, Fuscão Boa Deve ser Cara da época Eu fico imaginando Como é que deveria ser Essa corrida Essa milimiglia De verdade Porque isso aqui Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Isso aqui existiu mesmo, cara Deveria ser assim A galera torcendo E os carros velhão Muito louco Correndo pra caramba Carro velho Carro velho Ai, ai, ai Não, cara Pra cá Olha, a curva é boa, cara Algumas curvas ele faz bem Agora quando ele não faz É estranho O carro mais regulado É a Ferrari, cara Não tem jeito Ele pega muita velocidade Eu acho que é isso Tá vendo Ah, o meu irmão ali Cara, entrou na minha frente Fechou Não vale isso, não Vai dar Dez milésimos Ai, deu Né, é importante que deu Tchuu Essa aqui é a segunda fase Por exemplo O certo era começar Pela próxima fase Que eu vou agora Depois de ir pra essa Mas eu comecei tudo errado Será que eu vou terminar Com esse carro feio aqui, cara? Eu nunca achei que ia terminar O jogo com esse carro aqui Acho que eu nunca terminei Com esse carro aqui não, cara Eu gostei Dependendo do carro Que você fecha É um final diferente Entende? Eu não gosto dessas curvas assim, ó Explica direito, sabe? Ele explica Mas é estranho Ai, quebrou Bora, 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 bora Tá chegando, cara Desistirão Sabia que tava chegando Segunda fase eu lembro Agora a primeira é facinha Bora pra última, né? Que é a primeira Será que tem que começar por aqui? Mas, né? Uma manha que eu ficava apertando o botão E ele faz assim, ó Tá vendo que o barulho do carro muda? Tá vendo? Eu fazia um macete assim E parece que o carro corre mais Faz tempo que eu não jogo, pessoal Isso aqui são jogos que Eu tô relembrando com vocês Entende? Faz muito tempo que eu não jogo E eu tô com vontade de relembrar pra vocês Vocês gostaram muito, né? Tipo Eu acho que o último Foi o Batman dos arcades, né? Foi um jogo que eu relembrei com vocês Aqui que eu joguei muito Quando eu queria Essa galera se amarrou no jogo E o outro também foi O Stun Run Stun Runner Desculpa Tá chegando Tá chegando Passou Olha, pessoal Se tivesse batido Não quero terminar com ele não, cara Eu quero terminar com a Ferrari Ou não Vocês querem ver o final de qual? Não dá pra falar, né? Vocês estão aí Tá, vamos ver o final do tiozão Aqui, vai Nunca vi Pessoal, olha ali Não parece o logo da Sega Ali embaixo, ó Você viu ali? Parece o logo da Sega ali Sega Eu sei que tá escrito outra coisa Mas tá Sega Tatos Alguma coisa assim Será? Que é uma inspiração Ou a Sega ajudou no desenvolvimento? Vamos terminar com o tiozão Vai Nunca terminei com esse carro aqui O carro Não fala o tiozão Que ele é Ele é meio Feio O carro é velhão Feio Tranhão Acelera carro Eu tinha um macete, cara Se apertar o botão Ele sai Eu não sei se é Acho que é no 2 Acho que é no Mini Miglia 2 Não é nesse aqui, não Aí, eu bati ali, né? Agora deu, ó É, é facinho, cara É falta de treino, né? Terminamos o jogo Bem curtinho É um jogo bem gostoso de você jogar, lá Ali fala Parabéns Olha isso Olha lá To be continued Tem continuação, ou seja, esse jogo Tem a continuação do Mini Miglia 2 Entende? Então É muito massa, cara Agora eu tô esperando Agora eu quero esperar vocês aí nos comentários Falando Se vocês querem ver o Mini Miglia 2 Aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado Que a copia tá aqui Tô passando o nome dos membros Aqui do canal agora O Home Johnny O Games Antigos Do Daniel E também O Templário SP Muito obrigado aí Todo mundo que é membro do canal Se você quiser dar uma força mais É só virar membro, tá? Grande abraço Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau